. . . . . . . . . Você veio pra animar ou veio pra moitar o rolê? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E pro rolê animar só depende de você? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que é o que é? E tem? Patiça, Patiça Essa batalha é de xerife então toma, mas por que? O Breno vem me ensinar tudo camarada que cê não faz Cê sabe que rimando três toque uma balba que se põe Não vou tentar não, mas que prova aqui não é capaz, só sucar bicho Sua rima é lixo E camarada quando eu passo, sabe que eu não vejo pra depois Com quantas de barulho sou xerife Esse lugar aqui é pequeno de marketing pra nós dois Então, cê sabe que cê tem que me apelir, se eu fosse em que eu faço aqui bem fácil Que não sabe que quando eu vivo eu sou genuíno Não faço história, escrevo um pretaço Então tu tenta julgar, eu ligo pela tapa Sabe por que que eu sobrevivo? Até porque eu ligo por tudo que tá escrito dentro Então hoje eu juro que eu acho que eu não ligo Tapa pelo livro, sabe que eu chego fazendo Agora eu quero chegar, eu faço um ano de assassina Na verdade você não pode adrenalina Esse MC só se julga pela rima Por isso que eu já faço, mano Você até quer chegar e falar de xerife Vou te explicar que nessa frase Agora aqui, você no caso é só patife Sabe por que é só patife Agora o PH já vence aqui nessa linha Olha como que eu vou te explicar Se você quiser eu te ensino essas linhas Sabe por que eu sou alfaiate, mão de vaca Nunca jogo fora a linha Na verdade ela é xerife, patife Vem aqui e paga até de estrelinha Não, 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 se errou Você fala até meu mano que eu pague de estrelinha Então não finge porque eu sou ninja Você fala de patife, é o patife da florinha E tá que cê no peito Sabe de merda que te tensa Não rejeita, porque eu te amo agora aqui, cê é de AK E quando você rima, achando que você é deita Agora você tenta, só que agora sabe que cê não vai acertar Patife da solinha de guaiulhos É isso mesmo que cê tá falando Irmão agora que você até vem falar Calma aqui agora, manda uma fita que o PH já vai te explicar Mas nessa vila cê sabe que agora Eu te explico nesse improvisado Essa é a vila do trap Onde o PH já chega é o ninja renegado É a vila do trap Só que agora aqui é o Jimo até amanhã Só que o Breno se é uma evolução Porque eu sou um renegado, tô apertando o Jimégan Ele me entendeu, quem se esqueceu E mandou agora, meu mano, só que na é praia Cê é se fodeu, um salve pra vila do sapo Eu tô virado no jiraya Virado até no jiraya e mando agora Na batida eu sou o Chikamaru Sabe por que eu sou o Chikamaru? Vou pro médico e faço o rap que é o Chikamaru Aê, sem intenção por isso que eu chego fazendo Agora aqui vai, já faço a lombra Então, nessa vida aqui eu sou o Chikamaru Eu sou o Chikamaru Não, me desculpa, eu uso a sua palavra Mas no rap cê não curte a lombra Isso daqui não é nem questão de melanina Até porque o meu hip-hop tem mais do que só sombra Meta então, fala do Chikamaru Só que cê não tem que usar meu jiraya com emoções O Breno se é uma assombração Responde a questão, o que que é assombrações O que que é assombrações amorosa Sabe que eu chego aqui vim te falar Mas eu sei que agora nessa fita O Breno nunca que é a culpa do PH Mas não sei a que vai perder e aqui Você vai ficar até no refluxo Sabe por que, mano? Fica suave Porque o clone não é quem vai nos juntos É showoooooo Tá pegando fogo, bicho Deixa eu mover lá Louco, 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 louco É família, agora eu quero a mão de vocês, certo? Por onde que começou Eu quero barulho pra quem gostou da cima de Brenos Barulho pra quem gostou da cima de BH Então é isso, menos um a zero Tudo aqui vai e volta Medinex, consegue soltar pro seu pro outro Amiga É... Eu escutei um recado Antes de vir pra cá Que... Falavam pra mim Chamar o certo grito Assim ó... Se você tá assistindo o tempo E não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E se você tá duvidando Cola lá pra você ver Vai morrer ou vai matar? Vai bat 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 Essa visão não se é de mal, mas interpretada Isso daqui é reciculada Mano, olha que aqui cê sai até calado Calma que eu chego fazendo Agora aqui, antes fosse Chaka Naruto, esse aí, então se prepara Que vai morrer com a própria foice Demorou, 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 demorou Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Falou até que eu sou a Raposa de Nova Icalda Tudo bem, só que essa aqui não vou consertar Sabe que a questão da roda é mais pesada E infelizmente agora que eu vou te amassar Raposa de Nova Icalda, tudo bem? Só que na rima, agora chute, eu entendo A bolsa manda em calda, mandando nova rima E cê tomando o de mal de jeito, então Sabe que é que você não vem? Tem esse meu mano que faz a punch que convém Até porque quando você vem tentar rimar comigo Cê vem camarada, batom de crítico tem Até porque, mano, você pode até falar Só que eu uso o Sam Koryu Eu sou tipo aquele Rap, dando um chute no seu espírito Demorou que eu chego fazendo agora Nessa vida explico aqui mais proibidação Vou te explicar que é Naruto, mas E mano, aqui você é ramelão Eu sou até o Sam Koryu e a SP Porque aqui você é ramelão Na verdade, mano, desde o tsunami Cê tá achando que é tubarão? Não, não tô achando que eu sou tubarão Mas agora sua rima não enrosca É porque eu trouxe ao céu Da vida pra mim um tubarão Cê tá merecendo um Oscar Então o Breno deve ter um trego Se inscreve aqui em cima da perucação Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Não tenta essa geração Esportiva perfeita consigo Olha que eu chego fazendo agora Hip Hop é compromisso Quero um Oscar, você é um bosta Eu sou curina, você quer mais? Nossa, que isso? Cê entendou? Por isso que eu chego fazendo Agora que eu sigo o Breno Parece a vida que dá Espanta tubarão P.A.V. eu faço não sabendo Cê me espanta o Breno Sabe na batalha cê me espanca menos? Não, sabe que eu rima agora Aqui na sessão Pra montar com meu rima Representa teus extremos Não, você não vai me espantar Sabe que eu já rima agora Vou retroceder Falou de Naruto Eu sou um saco de box Você é um gai Então a lei hoje vira com você Demorou que eu chego fazendo agora Nessa pista que já estravaça Aqui nessa pista eu sou caissara No máximo você é aqui a cabaça Oh, por isso que eu chego fazendo agora Aqui eu já uso meu neurona Você é um gai Não rima com caça Não sabe porque pra você ganhar Precisa do detalhe Calma, só a rima Cê vem de rima Não sabe que sua gima Que sacaça bosta Na verdade você fala até de cara Na verdade fala até de calma Só nas costas Oh, faz a batalha fosse de dupla Rima que é boa Serve de exemplo Batalha é de dupla Você só vai encarregar Se eu tiver usando 100% Fechou! Show, 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 show Show de rimas improvisadas Métricas diferentes, né? Então, depois desse espetáculo de técnicas Quem decide são vocês Pronto que começou Eu quero barulho para quem gostou Das rima de BH Barulho para quem gostou das rima de Brenos Pela plateia Brenos Eu quero muito barulho Por um Guarulhense BH, minha família Guarulhense Guarulhense